Vamos lá galera Somos a primeira parceira Somos a primeira parceira Na Bialacajú Estamos aqui mais uma vez Em Porto Serra Jones, tá ligado? Queríamos agradecer a galera que é de lisa A galera que está aqui Nome, Cachorrão A galera toda que está aqui Luz do Pé, né cara? Vamos lá A interpretação é isso aí mesmo Manda as graus, tá ligado? Vamos tocar um som Outro som novo aí, tá ligado? Próximo que saímos Lançando alguma coisa aí Já tocamos outro novo aí Vamos tocar mais um Na palma humana Tchau, tchau, tchau Luz, 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 L Boa! Boa! Get it over! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vítima dação policial, cachorrão. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Música Não é um sonoro, não é o capitalismo não é um sonoro Aisi de quem é o país não imagined Ação Quem tem mais em frente Quem tem mais tempo Quem tem mais tempo Ação Quem tem mais tempo Quem tem mais tempo UFSD дело 31 jornada Jonas fui ього filha 3 5 7 bill banda 7 7 8 ou 20 Música capitalística, produto da vaga, produtora militarística, militarística! Música capitalística, P.C., J B.C., J B.C. O que é o que é o que é o que é? 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 O que é?